Vocês estão falando que eu não gosto de dar shawd aqui nos comentários porque eu filmo pouco. Então pra matar as bichas de vocês eu vou filmar a Nina hoje. E fica até o final porque eu tenho uma dica muito importante pra quem tem uma salsicha. Pra dar banho e dar shawd não tem segredo e a maioria dos tutores dá banho em casa mesmo. Olha como são compridos. Eu uso um pré-lavagem, enxago, uso shampoo, enxago e finalizo com condicionador. Pra secar e dar shawd também não tem segredo, então pega uma toalha e se o dia tiver quente, pode soltar o bichinho no quintal. Quando o pelinho é muito fácil de secar, eu não passo soprador. Passa a toalha e deixa eles tomando uma brisa na máquina de secar. Dá shawd tem as famosas unhas pretas. E você sabe o que isso significa, meu amor? Não tem como ver as veias. Então como a gente consegue cortar sem machucar? Você vai medir as unhas do seu pet pelo coxim. O coxim são as almofadinhas que eles tem nas patinhas. As unhas tem que estar perfeitamente alinhada com essa almofadinha. Faz uma linha imaginária nos seus olhos e, na dúvida, corte só a pontinha. Não deixa a unha crescer demais porque a veia cresce junto. Dúvida, Nina, não querer lixar essas unhas correndo no asfalto. Não deixa a unha crescer demais.